Em apenas dois dias, este ambiente do Alasca provou ser o maior desafio de suas vidas. Não acho que as pessoas podem durar 45 dias nessa merda. Ninguém consegue fazer. Ninguém. Mal sabem eles que o ambiente do Alasca nem é a parte mais difícil deste jogo. Eles ainda nem se enfrentaram. Não tem regras. Você pode incendiar todo o acampamento deles. Ah, meu Deus. Ele tá aqui? A gente deu sorte? Sai de cima de mim, cara! Isso não é sobre sobrevivência, sobre quem é o mais cruel. Você quer ir pra casa. Você quer entrar lá, congelar e ir pra casa. Seus egoístas! Tô pronto pra pegar nossos sinalizadores e atirar. Vou enviar o meu sinalizador na sua b... Faz eles sofrerem. Estamos congelando aqui. Todo dia eu tô sangrando. Eles roubaram coisas do nosso acampamento. Sumiu tudo. Ele tá vindo. Eles estão roubando as minhas coisas. Tô perto! A p... tá indo pro barco! Vamos cortar as cabeças deles. É isso aí.